Música é algo que dá o tom da cidade de Cajeti. E para encerrar a Semana Santa, além de dar início às primeiras ações do Impacto Esperança, em parceria com a Divisão de Cultura da Cidade, a Igreja Adventista realizou a primeira tarde musical. Então a ideia era que tivéssemos uma tarde com música de qualidade, para que conseguíssemos atrair pessoas do município e também da igreja, que apreciam a área de música. Com a participação dos cantores Douglas e Marcele, do pianista Nildo Araújo e do violonista Felipe Garibaldi, o programa recebeu mais de 150 pessoas em duas sessões. A primeira delas com plateia de professores e alunos de música da Divisão de Cultura da Cidade, que oferece oficinas de teatro, música e dança aos moradores de Cajeti. Nós temos como intuito injetar, fomentar a cultura musical dentro do município. Essa parceria feita junto com os músicos, a Igreja Adventista, ela tem esse intuito, levar para a população o conhecimento musical. Conhecimento que o professor de instrumento de sopro, Kleber Harumi, gosta de transmitir e também de acompanhar. A importância das crianças, dos nossos alunos, verem músicos desse nível é muito grande, porque eles vêm, aprendem, podem se introduzir a mais, não apenas aprender com a gente, tentar buscar algo maior do que a gente. Então foi um programa bem gostoso, bem misturado, assim, em que a gente compartilhou música e um pouco da nossa fé. Ao final da programação, os participantes ainda receberam o livro missionário do ano, Em Busca de Esperança. Ações que demonstram que a música é a arte, mas também é um dom de Deus.